Sou engenheiro de alimentos, posso atuar como consultor de alimentos? Eu sou a Mayara Vale e quero te dar algumas dicas para que você possa começar a sua carreira como consultor de alimentos do jeito certo. Se você é formado em engenharia, é importante que você entre em contato com o seu conselho para que você saiba quais são as suas atribuições relacionadas à consultoria de alimentos, tá? É importante que você tenha o seu registro no conselho ativo, porque atuando como consultor, você está atuando na sua área de formação. Você precisa, então, estar com isso regularizado, tá? O seu conselho vai te dar os direcionamentos que você precisa para entender o seu papel como consultor de alimentos, seja em indústria de alimentos, como também no serviço de alimentação, tá? Outra dica que eu posso te dar e super importante para a sua carreira como consultor é se capacite para ser um consultor de alimentos. Durante a sua graduação, eu tenho certeza que você ouviu pouco falar sobre a consultoria, você não foi preparado para, depois da sua formação, atuar como consultor. E por isso surgem dúvidas, inseguranças, você se sente realmente despreparado para isso. O que eu posso te aconselhar é faça um curso completo de consultoria, que vai te dar domínio, direcionamento, vai te capacitar na implantação das boas práticas, na elaboração do manual, dos pops, das panilhas de controle, na capacitação da equipe, nas adequações necessárias, como fazer um processo do início ao fim. Você vai aprender como precificar os seus serviços, como divulgar o seu trabalho, como fechar contratos e muito mais. Aqui no consultor de alimentos, nós temos a imersão online, como fazer consultoria em serviço de alimentação, que vai te preparar do zero ao avançado para ser um consultor de alimentos de sucesso, tá? Você pode tirar suas dúvidas sobre a imersão comigo aqui embaixo do vídeo, tá? Mas se capacite, estude, conheça essa área, esse mercado que você deseja atuar, para que você possa dar as melhores soluções, os melhores direcionamentos para os seus clientes e você possa conseguir mais oportunidades nesse mercado da consultoria, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Até lá!